Que bom, que bonito! Aí você fala o valor, nossa, por que que é caro? Por que nem fazer, né? Fala galera, beleza? Eu sou o Marcos, nós somos a 2G, minha arte e design madeiras. Esse aqui é o Sérgio, começou a fazer um trampo com a gente agora. Faz tempo que eu não gravo o vídeo, mas só pra vocês terem uma ideia, é... olha que produto legal que a gente tá desenvolvendo. Galera, aqui é o seguinte, ó. É... mostrar aqui melhor pra vocês. Esse é o modelo que a gente desenvolveu, tá? Hoje é dia... hoje é que dia mesmo? Dia 8? Nós estamos em agosto de 2024. 9, 9 de agosto de 2024. Ó, esse é um projeto que eu desenvolvi aqui, tá? É... a gente vê normalmente, cara, é... tipo de mão francesa que é sempre a mesma coisa, né? Então como a nossa... a nossa intenção é sempre sair um pouco fora da caixa aí, aqui o que que eu fiz? Esse é um projeto que ele pode ser usado como mão francesa, tá? Isso aqui tem uma parede de mais de 2 centímetros, mais de 3 centímetros, tá? E aqui se vocês perceberem bem, ó... Ah... eu fiz o que? Eu projetei uma canaleta que daqui a pouquinho vocês vão ver pra que que ela serve. Vocês estão vendo, ó? Eu fiz esse canal na madeira, ó... Ele vai até o fundo ali... E aqui ele vem até embaixo. Então aguenta aí que eu já vou mostrar pra vocês o que que isso daqui vai virar. Aí, galera... Olha que bacana, ó... Mãozinha francesa, você pode usar ela como suporte pra prateleira, que não falei no começo do vídeo, ou... Utilizá-la como luminária. Aí, ó... Bem legal, né? Esse é um pendente que eu montei aqui, né? A gente já tinha... isso daqui na verdade é uma fruteira, tá? Eu inverti ela, fiz o suporte. Tá vendo, ó? Coloquei um suquete aqui e uma lâmpada. Show de bola, né? Ah, e mais uma novidade. Pra vocês que de repente ainda não sabem, ó... A 2M, ela tá com a loja física, tá? Nós estamos aqui em Mauá, São Paulo, tá? Qualquer dúvida aí é só olhar no Instagram... Arroba2martdesign, beleza? Então a gente tá desde a linha de decoração que nós produzimos aqui... Com o sistema de corte laser, tá, ó... Toda essa parte nós fazemos também, ó... Luminárias... E a parte de móveis que a gente já faz, que a maioria de vocês já conhece, tá ok? Estantes, banquetas... Toda essa parte de decoração e instalação a gente faz também, tá joia? E é isso aí! Grande abraço aí e até mais! Tchau, tchau!